E aí galera, fazendo um teste aqui pra ver se dá pra te abaixar essa música, senão vai coisar tudo o trem, ok? Fazendo um teste aqui com um celular que me foi emprestado pelo meu querido Lemão. Obrigado Lemão, pelo empréstimo. Eu vou pôr esse vídeo no Facebook pra fazer o teste. Se no Facebook ficar bom, aí eu coloco no YouTube. Hoje é domingo, que hora que é agora? E aí cara, eu mudei a rádio. Vou deixar aqui, vai. Passar no jogo. Ah, o jogo pode. Que hora que é agora? 11 horas e 1 minuto desse domingo, dia 30 de setembro de 2018. Estou saindo de um trabalho, estou indo em casa. Minha mulher não gosta que eu fale as coisas, mas eu vou falar. O celular tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Mas enfim, vou colocar esse vídeo aí. Só quero reforçar pra vocês o convite que eu fiz. O Lemão falou que eu falei errado. Eu não sei o que eu falei, que eu não vi o vídeo, mas eu vou reforçar. Dia 13 de outubro, Celso Estudário, no Alameda Quality Center. Tributo a Milionários é Rico com a banda Estrada da Vida. Dias 5, 6 e 7, agora de outubro, próximo final de semana. Temos a 16ª festa de Nossa Senhora do Rosário. Lá no Parque das Nações, tá? Eu estarei por lá de mim. Eu não fazia nada lá, eu só vou lá pra coisar, tá? Guardar um dinheiro pra ir lá, pra comprar alguma coisa. Olha que da hora o negócio aí. Um pão de ônibus daí? Não tem pão de ônibus coberto aí. Mas tudo bem. Mandar um alô pra todo mundo do Facebook que me coisam eu, que seguem, que acompanham. Os que reclamam das coisas que eu posto também, tudo bobão. Mas tudo bem. Como eu falei no outro vídeo, se não quiser seguir eu mais, não segue não. Faz favor. Vocês fazem um favor pra mim, se vocês pararem de seguir eu, tá bom? É, ficar me enchendo o saco aí e ficar falando besteira. Coisa que não tem nada a ver. Mas se vocês pensam de jeito, problema é seu. E mandar um abraço pra todo mundo que gosta de mim, que sabe as coisas que eu posto. E que é legal comigo. Não que eles não me xingam, eles xingam também. Mas eu gosto mais deles do que vocês. Vocês é bobão. Ok? Ok? Então, teste finalizando. Opa. Finalizando o teste aqui. Finalizando o teste, eu fui. Vai começar amanhã mais um mês, né? Um bom mês pra todo mundo. Ok?